O jeito que sempre foi, minha vida muda direto, deixa isso pra depois Sigo imaginando nós dois de chuva de arroz O tempo passa depressa e eu te deixo pra depois Me encontrou por aí, me convidou pra dormir Talvez você queira companhia pra se divertir Então tu lembra dos caras, tudo fogo de palha Fogo que logo apaga e o nosso toda vez em brasa Vai ser na escada do motel, não vou me controlar O meu papel de homem, você não vai ver faltar